Bom dia Brasil gigante O vento ao doce, dolente, murmúrio do mar Desperta, campinas, montanhas e serras E o sol logo surge para iluminar Os bosques florinhos que vão colorindo O sonho mais lindo do seu madrugar Bom dia Brasil é o que desejamos Para a nova jornada que vai iniciar Milhares de estradas que vão se abrindo Para ver bem pouco o seu fogo passar O orvalho secando e a merda sumindo Da terra morena que a noite molhou Tal qual uma rosa de plena morada No vaso do mundo Jesus colocou Bom dia Brasil que vos cumprimenta São os seus filhos que lhe tem amor São os passarinhos, os lagos e pontes Cidades e vilas do nosso interior São as verdadeiras estrelas que morrem O imenso infinito pintado de alí O mundo e vozes do chão Se levantam para lhe dizer bom dia Brasil O mundo e vozes do nosso interior O mundo e vozes do nosso interior O mundo e vozes do nosso interior O mundo e vozes do nosso interior